Olá, meus amores, graças e paz a todos vocês. Sejam super bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, gente. Eu gosto e eu quero mostrar pra vocês aqui a germinação da semente da grifínia, tá? Então, se você já gosta de grifínia, gosta de plantinha, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha e comente aí com a gente também, tá? Se você já fez mudinhas através da semente da grifínia. Bem, a minha grifínia é essa aqui, vou mostrar pra vocês, deixa no card aí, dentro do vídeo que eu apresento ela, mostra a floração dessa linda planta aqui. Ela tá aqui meio tombadinha porque o vento derrubou ela, ela ficou um pouquinho amassadinha, tá? Mas ela fica aqui sempre do lado de outras plantas. E o que aconteceu, gente? Aqui, ó, tem um pedacinho aqui de floração que secou. E ela está bem aqui, ó, a floração dela que secou. Ela está bem do lado desse vasinho e nesse vasinho do lado a sementinha caiu, não fui eu que plantei, gente, foi obra do Senhor aqui na nossa vida, aqui na vida das minhas plantinhas. Aqui, ó, já estou com uma mudinha e aqui já tem, ó, três sementes da grifínia que já estão brotando aqui no meu vasinho vizinho aqui do lado, tá? Então, elas estão crescendo. Essa aqui eu nem mexi, ela foi crescendo sozinha. Fomos aguando e cuidando dela, como vocês vão ver no outro vídeo que eu explico mais sobre a grifínia. Mas eu quero deixar pra vocês que dá certo. Você também consegue fazer mudinha através das sementes. Já me perguntaram, eu nunca tinha feito, realmente não foi eu que fiz, como eu falei aqui, né? Foi o Senhor que proveu aqui, deixou que essa sementinha caísse. E que estivesse aqui, ó, germinando de maneira bem bonitinha. Olha só, bem de pertinho pra vocês como as minhas sementes estão lindas. Então, eu quero dizer pra vocês que dá, sim, pra fazer mudinha da nossa grifínia maravilhosa através das sementes, ok, gente? Só ter paciência, né, gente? Confiar que Deus cuida também de toda a natureza. Bem, você que já acompanha os vídeos do nosso canal sabe que sempre no final eu deixo uma porçãozinha da palavra de Deus pra vocês. E hoje eu vou deixar Gênesis 1, versículo 3 e diz assim, Gente, duas palavras fizeram com que o universo fosse iluminado, que a luz fosse criada pelo Senhor. E eu quero dizer pra você o que o Senhor não pode fazer na sua vida se Ele, através de duas palavras apenas, pelo poder da sua palavra, conseguiu fazer todo o universo. Tudo que existe, todos os seres que habitam nessa face da Terra e nas galáxias e tudo aquilo que a gente conhece e desconhece. O que que Deus não pode fazer por você? Gente, creia nesse Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia e deposite a sua vida nas mãos do Senhor. E que Ele vai fazer por você muito mais do que Ele fez por essa semente. Muito mais do que ela fez com essa planta. Que é apenas jogar uma semente, que permitir que ela germine. Mas Ele vai fazer com que sonhos e naisam, que milagres aconteçam na sua vida. Que transformações ocorram na sua casa, no seu lar, nos seus projetos. Em tudo que você colocar diante do Senhor. Gente, um super beijo no coração de todos. Espero que vocês assistam o vídeo da Grifine, onde eu mostro as florzinhas, mostro toda a minha plantinha, como eu cuido, tá? E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço, fica na paz de Jesus, gente. E faça suas mudinhas com semente também.